a situação que tá aí, né, de vacina e cloroquina. Eu, por exemplo, fico triste, né, de ver a CPI falando mais de cloroquina do que desvio de verba, sumiço de dinheiro, coisas desse tipo, certo? Então, é aquele negócio assim. Aí você, por exemplo, olha pra situações como essa e aí você vê pessoas discutindo o assunto. Eu, por exemplo, gente, não sou médico, eu não sou farmacêutico, eu não sou infectologista, eu não sou virologista, entende? E detalhe, eu não tô na linha de frente, por exemplo, tem muita gente que fala bonito sobre o assunto, mas às vezes a pessoa, ela pode ter uma boa bagagem acadêmica, mas ela já desintubou alguém? Ela já livrou alguém de algum óbito? Ela socorreu alguém ali? Então, por exemplo, eu fico na minha, se eu desconfiar de um médico, eu levo pra uma segunda opinião. Mas eu entendo que, assim, não é a minha área. Como eu falei com alguns irmãos na minha igreja na quarta-feira, eu não sou biblista, entende? Eu não sou aquele cara que, assim, é grególogo, grego, hebraico, aramaico, que saca tudo de teologia bíblica. Não, eu sou pastor de igreja, é treta de irmão, é irmão que quer ser líder, é irmão que quer falar grosso, é irmão que é dono da igreja, é o irmão que cavou a sapata, entende? Essa é a minha vida, esse é o meu clube. Então, assim, não dá nem tempo de estudar direito, entende? Às vezes tu tá preparando o seu irmão, o pai está, né? E aí nisso tu tá ocupado, tô estudando a Bíblia. Ah, então dá pra você falar comigo, como se tu tá fazendo nada mesmo? Então, aí, por exemplo, digamos, o cara não, o cara é cientista. E ele levantou várias situações, autoria mosaica do Pentateuco. Eu não vou dizer que ele tá errado se ele teve uma série de documentos que ele pesquisou, metodologias pra buscar a autoria mosaica do Pentateuco. Entende? Aí eu vou, bato o pé, não foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro, porque, assim, uma coisa é a parte devocional, eu pregar sobre aquela mensagem do Pentateuco. Outra coisa é eu discutir pesquisas arqueológicas. Aí, percebe, arqueologia é ciência. E aí é nessa hora que você tem que dar aquele recuo, né? Tudo bem que hoje em dia, como eu disse, a gente tá vivendo um tempo que jornalista caçou a de médico, né? Jornalista diz que médico tá errado. Na medicina, né? No jornalismo, não. Então, acontece. Aí, sabe, você olha pra uma situação dessa, e muitas vezes é o que é a verdade, né? Como eu, por exemplo, fui... Acho que eu até falei isso aqui, é. Não sei se foi aqui ou se foi no outro seminário. Eu, por exemplo, depois dos 40... Ah, foi, foi aqui mesmo, na aula de ética. Lembrei da discussão, certo? E aí, o pastor cuidando da saúde. E aí, nesse caso, é, por exemplo, todo ano, sempre que dá, tô sempre fazendo PSA e todo ano sempre fica aquele coração apertado. Meu Deus, e aí? Como é que é? Como é que tá a situação e tudo e tal? Enquanto, por exemplo, tem gente que pensa, né? No toque retal, no grande dia. Isso aqui foi ato falho, tá? Então, acontece. Aí, por exemplo, enquanto tem gente, né? Que pensa um monte de coisa assim, que eu tô lá querendo saber de toque retal, eu tô pensando na consequência lá na frente depois, né? Não é consequência do toque retal também, não, homens. O que eu tô dizendo é que é o seguinte, é, por exemplo, se tem algum problema na próstata, se tem que fazer operação, e se, de repente, né, o médico, naquele dia, tá com um problema de glicemia, alguma coisa, acontece algum troço lá e tal, aí, aí, como é que vai ser o futuro do meu país? Aí, diante de uma situação dessa, olha como é que são as coisas. Aí, você já começa a bater um papo com os caras de 60, pra ver qual é, porque se der errado, já sabe qual é o caminho. Então, olha como é que, assim, por exemplo, você, diante de algumas situações, você fica preocupado. E aí, eu conversando com a minha esposa sobre a minha preocupação, ela pediu pra ver o exame. Ela olhou o exame e falou, tá tudo bem. Como assim? Entende? Mas aí, depois eu falei assim, não vou zoar mais a minha esposa. Todo mundo é médico. Por que minha esposa não pode ser? Deu pra entender? Ela olhou o exame e falou que tava tudo tranquilo. Aí, por exemplo...